Galera, vamos dar um grau na caixa de roda desse carro Olha como ela tá E aqui ela não muda de cor, galera Ela continua, mesmo lavando ela fica assim, ó Aí aqui já foi feito o serviço pra levantar a sapata no eixo Você vê que o serviço que foi feito praticamente ficou original Praticamente ficou original Aí o que é que vai ser feito? Eu vou aplicar um zarcão Que é um prime, então precisa ir no prime Depois uma tinta sintética preta Na caixa de roda tudo Vamos lá Galera, adiante de mão já peço a vocês Se inscreve no canal, dá like Ajuda o canal a crescer O carro tá à venda Mas enquanto isso a gente tá matando algumas besteiras que tinham pra fazer no carro E vida que segue É bom que o próximo dono vai pegar o carro praticamente impecável Então vamos lá, galera Começar a meter mão Vamos aqui Aplicar o Aplicar ele na caixa de roda toda Aqui ó Já misturei, né Aí eu vou aplicar a caixa de roda toda Aqui a meta É da proteção Aí muita gente vai dizer Ah, ir por trás do sensor e tal Galera, posso até tá tirando o sensor também Mas eu não tô afim de mexer nele não, galera Porque aí se eu mexer Eu vou ter que relar em altura Eu vou ter que relar em altura Essas coisas e eu não tô afim de mexer nisso agora Então eu vou fazer até onde ele tá O que tá por trás dele Posteriormente Eu aviso o próximo dono Ele faz Até aqui dá, né? Quem olha assim, pro galera Ó, quem olha assim Nem disse que eu mexi na estrutura aqui Mas diz mesmo Tá 100% Original Deixa 100% Agora eu vou aplicar a caixa de roda toda E aí eu volto a gravar pra vocês quando eu terminar Apliquei os arcão Que é o prime também Ela deu uma mudada, tá vendo? Aí agora eu vou vir com a tinta preta Na caixa de roda toda Ó Vamos lá Eu falei zero bala Ó Aqui é uma cinta metálica Por isso que eu passei até uma tintazinha aqui Ó Ali Era uma cola Tinha uma cola aqui No manglote aqui De emenda Da mangueira Né? De abastecimento Passei logo Uma tintazinha também Pra não ficar Porque era de otaku, né? Mais uma caixa Ó Ó Aqui mesmo onde foi feito o serviço, né? Pra levantar na estrutura Ó Original, mofo Nem disse que foi mexido Nisso aqui Ó O que denuncia mesmo é aqui, ó Que é o que deslocou Só Aí É porque eu não vou ficar com esse carro Assim não Eu ia dar um grau por baixo também Mas só que aí Eu ia jogar uma batida de pedra E ia deixar zero por baixo Mas aí eu não Não vou ficar com o carro Não é Não vai dar pra fazer Mas olha aí O padrão Não preciso mais passar produto nenhum Aqui, galera Estressava, não estressa mais Eu ficava no ódio, galera Porque eu limpava o carro E isso aqui ficava uma cor feia Um cinza morto Parecendo com o que tava enferrujando também Aí eu Agora sim Agora eu quero ver Isso que eu digo com o padrão Olha aí, olhando de fora Aí sim E galera Aqui é ela do outro lado Que eu vou pintar agora Mas olha como ela era antes A do outro lado era assim mesmo É Ficou muito fria E tá limpa Tá limpa Mas olha como tá Dá pra ver, né Muita diferença Vamos lá Fazer o mesmo serviço Que a gente fez Do outro lado Aplicar logo o Zartão Aplicação do Prime Aí agora Vou aplicar a tinta Aqui Dá pra ver que ainda Com uma falhazinha Tá vendo Eu vou passar Ali também Eu vou passar E aqui E aí Tinta preta em seguida Aí galera O resultado final Já tá seco Já Que já é um outro dia Já Vou esfregar a mão aqui Pra vocês verem Que tá seco Tá seco Tá seco Olha o resultado final Eu gostei Porque eu gostei E eu quis o preto Não é brilhante Porque assim Quando a gente lava o carro A gente bate uma proteção Alguma coisa Dá um brilho Pra realçar o brilho Da caixa Então Já que eu gosto Da caixa de roda Brilhosa E Óbvio Eu quero proteção Eu vou jogar um preto Brilhante E ficou O resultado Brilhante mesmo Parece que tá molhada A caixa Aí na da frente Depois Depois eu não sei Né galera O que é que mudou Também É Eu vou viajar Trabalho Então O carro O carro tava Vendo né Como eu vou viajar O que é que eu tô pensando É Quando eu levar O carro pra lá Eu vou botar o carro A venda lá Mas aí Eu acho que eu vou deixar O carro com os anúncios Que já tá As propostas Que eu tô recebendo De acordo Quando eu achar Uma proposta Que realmente Me interesse Aí eu já É Fecho o negócio Com o carro E aviso Ó Tô viajando Vou pedir só um tempo Pra A gente concluir A transferência Mas hoje Com essa questão De documentação Digital Eu acho que eu consigo Assinar tudo De forma digital Pra transferir o carro Mas Tá aí Tá vendo né Galera Qual era o meu pensamento Agora A mesma coisa Que eu fiz Na traseira Fazer na dianteira Porém Com um prata Um prata Praticamente Na cor do carro Eu vou ver O que é que eu faço Se eu ficar Vou ficar mais um tempo Com o carro Que tudo indica Que eu fico Mais um tempo Pelo fato De que Eu vou ter Que levar o carro Pra lá Já que eu não Vendi o carro Ainda Ele vai ter Que ir comigo Pra lá Mas isso é uma coisa Que eu vou parar Ainda Repensar Tudo certinho Então galera Tá aí o resultado Espero que vocês Tenham gostado De como ficou Quero que vocês Comentem Me dizendo aí O que vocês acharam De como ficou E valeu galera Espero que eu encontrei A todos vocês Nos próximos vídeos Do canal